Vou mostrar a minha carteira atualizada. Vou falar um pouquinho do meu perfil também de investidora. Eu sei que vocês gostam de saber como é que está diversificada a carteira. Quanto tem de porcentagem? Fundos imobiliários, ações? Nós aqui, eu trouxe a carteira atualizada pra você. Tá certo, meu amor? Lembrando, é uma carteira minha, pessoal, é uma estratégia minha. Mas como eu sei que vocês querem entender um pouquinho do mundo, dos investimentos, querem entender como escolher o seu perfil de investidora, a estratégia que você utiliza, eu trouxe aqui pra vocês. O que tem funcionado dentro da minha estratégia. Tá legal? Muitas pessoas me perguntam. Ô, Carol, como é que está a sua carteira hoje? Quanto que você tem de porcentagem? Como é que está diversificada? Primeiro de tudo, a carteira tem que estar diversificada. Tá bom, turma? Não é só investir em uma ação, em um fundo imobiliário. É importante essa diversificação. Bons ativos, escolher bons ativos, dolarizar a sua carteira, proteger o seu patrimônio, ou seja, não só colocar no Brasil, mais do que nunca colocar no exterior. Então, eu trouxe aqui pra vocês. Hoje eu vou mostrar tudo. Tá legal? Agora, eu vou falar no final desse vídeo, né, o que você precisa saber, que é muito importante. Mas, antes de falar sobre a minha carteira, turma, eu quero deixar claro pra vocês o seguinte. Perfil de investidor. Por quê? Se você é uma pessoa mais conservadora, ou seja, não quer arriscar tanto na sua carteira, prefere ter ali uma rentabilidade, às vezes menor, mas que fique ali em ativos mais conservadores, você tem um perfil conservador e tá tudo certo. Importante a gente saber o perfil. Agora, Carol, eu aceito correr mais risco, sem mexer na minha carteira, sem ficar desesperado, desesperado. Você pode ser um perfil moderado, né, coloca ali 70% na renda fixa, 30% na renda variável. Conservador, normalmente, 60% na renda fixa, 40% na renda variável. Já tá ali começando, né, vai mais devagar. E o agressivo é aquela pessoa que já tem, é mais arrojada, é mais arrojada. Pô, Carol, eu quero investir mais na renda variável, eu quero ir pra um lado de maior rentabilidade, de buscar mais rentabilidade, porém, eu sei o risco que eu corro, né. Por que que eu tô falando isso? Se acontecer algo, você já sabe o seu perfil. A pandemia foi muito clara pra nós, Renazinha. Tinha muita gente exposta só em bolsa. E aí veio a pandemia, a pessoa, de repente, não tinha uma renda fixa ali, uma reserva de emergência. E apanhou, infelizmente, turma, aconteceu. Então, não faça isso, tá certo, meu amor? Veja o seu perfil, veja a sua carteira, não copie a carteira de ninguém, tá legal? Por quê? Porque você tem um perfil diferente do meu, do menino que é alto, do Renanzinho. Então, depende do que você vai fazer com os seus investimentos. Mas antes de eu falar a divisão na minha carteira, eu trouxe pra você aqui, tá certo, meu amor? A gente aqui compartilha com você. Renanzinho, temos o quanto eu invisto no Brasil, o quanto eu invisto no exterior, quais são as ações, os fundos imobiliários. Nós trouxemos aqui tudo. Porém, a gente só quer pedir uma forma de agradecimento, que é o seu like, tá bom, meu amor? De verdade, fortalece o nosso canal. É um canal sério, é um canal importante. A gente aqui luta pela liberdade financeira. Então, como forma de agradecimento, a gente trouxe um conteúdo completo. Dá o seu like, tá certo? Vai lá, tá assistindo o vídeo, acabou? Não sai sem dar o like. Agora, eu vou falar um pouco pra vocês como é que eu divido a minha carteira. Tá legal, turma? Hoje, 20% tá na renda fixa, que é onde eu deixo minha reserva de emergência, meu caixa de oportunidade. Poxa, tem oportunidade, vindo ações ali baratas. Tá ali, tá na renda fixa, tá num CDB de liquidez diária, acima de 100% do CDI. Carol, você investe em Tesouro Selic? Sim, uma parte também em Tesouro Selic. Então, 20% está na renda fixa. Minha reserva de emergência, coloca assim, é na renda fixa. Isso independe dos juros, tá, turma? Carol, o juros tá 5%, Carol, o juros tá 2%, o juros tá 10%, tá 15%, tá na renda fixa. Tá bom, gente? Porque é pra oscilamentos, é uma proteção, tá legal? 17% em fundos imobiliários, que muito me interessa. São os dividendos, são os aluguéis isentos de IR. 30% em vista em ações Brasil. A maior parte da minha carteira de ações, pessoal, estão em empresas perenes, empresas boas pagadoras de dividendos. Por quê? Eu gosto de ter empresas mais consolidadas. Carol, você tem empresas de crescimento? Sim, mas a maior parte, 25% da minha carteira está em dividendos, tá certo? E eu tenho mais ações, por quê? Porque a longo prazo eu acho que elas são mais promissoras, elas podem vir muito bem, elas podem crescer. Essa é uma escolha minha, tá legal, turma? Tenho ali 23% em ações nos Estados Unidos, pretendo aumentar minha posição no exterior. E o Renanzinho, estou investindo lá fora. Por quê? Dólar campeão, dólar vai muito bem. Estou indo viajar agora. Talvez a gente dê umas férias aqui no canal. O que eu estou levando no bolso? Dólar. Dólar, porque aceita no mundo todo, eu estou indo para o México, passear um pouco, botar meu guarda-sol, o burrinho ali um pouco, né? O pessoal merece, não é não, Renan? E com dólar o quê? Do quê? Dólar. Dólar, porque o dólar é aceito, o dólar ganha a longo prazo, tem empresas gigantes. Então, 23% está lá fora em ações nos Estados Unidos, 5% estão em REITs, que são uma espécie de fundos imobiliários muito maiores lá fora, são gigantescos, e 5% em outros, tem aí ETFs, enfim, tem também criptomoeda, né? Eu invisto em Bitcoin, mas uma parte menor. Agora, pessoal, essa é a minha estratégia, eu não vim falar valores. Por quê? Porque, meu amor, eu quero que você invista com o seu dinheiro, que você comece, né, que você tenha o seu patrimônio, e está tudo maravilhoso, tá bom? Porque a gente começa com pouco, vai indo, vai caminhando, vai juntando, e vai cada vez mais investindo. Então, turma, não se preocupe com o patrimônio do seu colega, faça o seu patrimônio. E é isso que eu acho muito importante a gente frisar aqui, tá bom, gente? E diversifica. Carol, mas o que é diversificar? É justamente ter essa divisão de carteira. Não dá, né, Renanzinho, ó, pra ficar só num ativo. Pode dar problema. E se der alguma queda? Seu dinheiro inteiro vai ter uma queda. Exato. Então, você diversifica pra proteger o seu patrimônio. Se uma coisa cai, a outra, segurou, e a sua carteira fica ali. Sempre crescendo. Sempre crescendo. Agora, se tiver um... Pode acontecer de cair? Pode acontecer de cair. Mas você já sabe... A gente é menor do que só se tiver um. Exatamente. Então, diversifica essa carteira, tá bom, turma? Agora, eu vou falar pra vocês quais são as ações que eu tenho no Brasil e qual é a porcentagem. Renanzinho, menino que aí, põe na tela. Olha lá, eu tenho 10% em Taúsa, empresa consolidada. 10% em Taesa. 8% na Transmissão Paulista. 8% na Sanepar. 7% na Porto Seguro. 7% em BB Seguridade. 6% tá no Banco do Brasil. 6% tá na Engie. 5% tá na Fleury. Tem 5% na PetroRio. 4% B3. 4% Vale. 4% VEG. 3% tá no Bradesco. 3% também Mdias Branco. 2% Localiza. 2% Hiper Pharma. Hipera. E 2% Redidor. E aí tem ali 1% Nalupar. 1% Direcional. 1% Taulus. E 1% Pets. Volta pra cá. Mas Carol, a sua carteira tá sempre boa de ações? Negativo. Porque a Pets e nós estamos tomando um prejuízo. Então aqui a gente fala. Fleury também caiu. Nossa Carol, mas você tá exposta 5%. Eu gosto da área de saúde. Eu gosto do Fleury. Tá certo? Eu acho que vai andar. Eu acho que tem um futuro promissor. A tecnologia vindo. Tá sempre se atualizando. Então, estou exposta. Agora, tô ganhando? Tô sempre no lucro, nas ações? Negativo. Inclusive, eu falei dos fundos imobiliários. Por quê? Pra você receber dividendos todos os meses. Eu gosto. É uma renda passiva. Então, eu vou reinvestindo todos os meses o meu dinheiro ali de fundo imobiliário. Sempre é no mesmo? Não. Depende. Às vezes eu vejo uma oportunidade. Às vezes eu acho que tem um fundo mais barato, que me interessa. Ou no mesmo. Mas eu sempre estou reinvestindo os meus dividendos. Tá bom, turma? E aí, pessoal, a divisão dos meus fundos imobiliários, né? 25% está em shoppings. 25% em lajes. 25% em galpões. E 25% em papéis. Tá legal? É assim que eu divido a minha carteira. Agora, pessoal, tem algo muito importante. Atenção em mim. Faça isso imediatamente. Não é amanhã. É imediatamente. Que é, Renan, proteger o seu patrimônio. Dolarizar o seu patrimônio. E investir, sim, no exterior e ganhar em dólar. Mas por que, Carol? O Brasil, nós já sabemos que o Brasil tem instabilidade fiscal, instabilidade política. Às vezes, pode passar. Ah, Carol, mas eu posso perder o meu dinheiro no Brasil? Pessoal, dolariza. Pega seu dinheiro e fala. Opa, vou pôr aqui um pouco no exterior. Porque está em outro país. Está em outra moeda. Diga-se de passagem, em dólar. A minha rentabilidade de carteira no exterior, Renan, comparada a Brasil, no longo prazo, no que eu estou acompanhando ali desde que eu investi, está ganhando. Então, turma, não dá mais para esperar, tá bom? Faça isso imediatamente. Isso é proteger o seu patrimônio. Isso é fazer você, né, eliminar ali riscos. Você está com o seu dinheiro lá fora. Então, pessoal, sim, eu estou, tenho dinheiro no exterior e pretendo aumentar a minha carteira lá fora. Tenho 23%. A minha meta é 30%. Carol, você vai investir só lá fora? Não, eu moro no Brasil. Acho que o Brasil tem muitas oportunidades, mas lá fora... Quem vai apostar contra uma Microsoft, um Google, Coca-Cola? Não tem como. É difícil. Vai existir daqui a 10 anos a Microsoft, na sua opinião? Vai existir daqui a 50 anos. Apple? Vai. Então? No dia que Apple morrer, porque acabou a morridade. Exatamente. Então, turma, é mais do que na hora, tá certo? Ah, eu tenho dúvida, Carol. Calma. Relaxa. Eu moro no Brasil, sou brasileiro. Tem como investir lá fora? Tem. Está mais fácil, inclusive, para os brasileiros. Antigamente era muito mais difícil. Então, meu amor, eu vim aqui abrir minha carteira e também abrir seus olhos para começar a investir no exterior. Os brasileiros que moram aqui podem investir? Podem. E tem muito brasileiro, inclusive, que está fazendo isso. Que já está olhando. Então, não é só ficar aqui no Brasil. Ó, acorda. Lá fora você vai ganhar dólar. Lá fora a valorização é maior. Lá fora tem gigantescas empresas. Aqui o Brasil é um supermercado. Lá é um gigante hipermercado. Tem muitos ativos. Tá bom, turma? Você aí já investe no exterior? Você já está colocando seu dinheiro lá fora? A gente quer saber. Comenta aqui embaixo. Sim, invisto no exterior. E se não começou, você vai colocar sim. Vou começar a investir no exterior. Com cupom riqueza abril até 20 dólares de cashback. Certo, meus amores? Eu sempre falo. Vou ao Brasil, quem investe, o futuro agradece. Um beijo de luz. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.